a praga que sufoca a rosa do deserto até a morte veja só como está essa planta o que fazer para isso não acontecer nesse vídeo vou mostrar para vocês um passo a passo o que provoca e como resolver isso daqui para vocês que se inscreveu recentemente no canal seja todos bem-vindos se ainda não é inscrito convido você a se inscrever e aprender tudo de graça para vocês entenderem 100% vamos falar um pouquinho sobre coxonilha de carapaça essa espécie de coxonilha ela acaba sufocando a planta aonde vem provocar um apodrecimento do início do galho para baixo ela vai começar a apodrecer e a planta vai começar a secar as folhas secar os galhos na maioria das vezes elas conseguem entrar no caule consegue entrar no caudex e deixa a rosa do deserto com o formato é um jeito estranho parecendo uns caroços umas verrugas não sei se vai dar para vocês verem 100% pessoal vou mostrar mais de perto aqui e essa daqui eu demorei para ver vocês podem ver que ela já está ficando como se fosse uma verruga a coxonilha ela consegue entrar na planta e olha só o que acontece aqui está começando um apodrecimento essa planta já está em uma fase bem avançada eu demorei para ver olha aí a situação tudo isso branco que vocês estão vendo aqui é coxonilha de carapaça vou pegar um contonete para vocês verem melhor entender melhor sobre essa praga aqui vou fazer a limpeza aqui só para vocês terem noção na maioria das vezes aparece na roda do deserto e o pessoal não sabe o que é isso olha aí e essa opção eu vou tentar focar bem aqui para vocês verem 100% e tentar limpar o celular não quer focar pronto focou veja só que sai ó vai sair um contonete aqui ó é uma das pragas e acaba com a rosa do deserto bem rápido existe receita caseira porém o jeito que eu vou ensinar para vocês é bem melhor para estar acabando com essa praga aqui só para vocês verem como ela é olha aí a situação tá vendo que ela sai e ela provoca apodrecimento veja como ficou olha aí tudo praga e no início ela deixa a planta assim aqui tem uma uma roda de deserto começando uma infestação de coxonilha de carapaça vocês podem ver que ela começa secando a parte de cima ó começa um apodrecimento em cima e vai descendo olha o tanto olha aí ó esse apodrecimento ele vai descendo até chegar na parte do cálix e é nessa parte mais embaixo aqui ó bem comum isso acontecer com a roda do deserto tem outra aqui também já está com a infestação bem grande você pode ver que a planta está 100% saudável não tem nada de errado com a planta simplesmente só a coxonilha de carapaça está sufocando a roda do deserto olha aqui as folhas secam olha a situação fica tem mais outra para vocês verem e ela se fuma invadir quando tem um lote de planta uma planta só que está com coxonilha de carapaça o suficiente para espalhar para as outras olha a situação as folhas secam as folhas secam e sempre provocando apodrecimento e para vocês verem aqui né apodrecimento olha isso aqui mais outra aqui essa fase aqui é a fase que está começando não é uma fase que ela já conseguiu entrar no caule e entrar no caudux para deixar aquela aparência como se fosse uma verruga no início assim é fácil vocês controlar dependendo da quantidade de planta né se for muita planta fica um pouquinho complicado olha só eu vou fazer uma receita que funciona para várias pragas após essa receita eu vou ensinar o jeito mais simples para vocês resolver essa situação aqui ó se acontecer com as plantas de vocês é só vocês fazer o que eu vou fazer com essas plantas que eu tenho certeza que vai salvar a roda do deserto de vocês começando vamos preparar a receita uma receita bem simples vocês vão precisar de um borrifador pode ser de meio litro pode ser de meio litro pode ser de um litro esse aqui ele tem menos de 500 ml vou fazer uma quantidade um pouco forte porque a coxonilha de carapaça ela é resistente ela é uma praga que ela fica escondida vou tentar mostrar uma aqui para vocês verem como é pessoal para vocês terem noção do que eu estou falando a praga ela fica por baixo de uma cápsula aonde na maioria das vezes quando vocês passam um inseticida passa qualquer coisa não consegue chegar até a praga já que ela está escondida vou tentar vou tentar ela é meia verdinha não sei se vai dar para vocês verem 100% aqui vou tentar mostrar uma vou tentar mostrar uma vou tentar mostrar uma aqui vou tentar mostrar uma aqui vou ver só ela fica por baixo pessoal está vendo isso aqui é a praga a cápsula é o que atrapalha quando vocês vão utilizar um produto olha só essa daqui é a cápsula e essa daqui é a praga está por baixo olha aí a maioria das vezes chega machuca para retirar ela está vendo olha aqui pessoal deixa ela vou tentar tirar outra para vocês verem vou tentar tirar essa aqui tem mais outra olha aí olha aí então eu considero essa praga muito ruim de controlar principalmente utilizando produto já que ela fica por baixo olha aí a infestação bem grande aqui ó aqui deu para vocês verem muito bem é isso meio verde aqui e a praga está vendo está vendo olha aqui vou tentar pegar essa aqui quero mostrar de perto caiu caiu vou mostrar pessoal vou tentar colocar aqui olha ela aí está vendo a praga isso meio verde aqui é a cápsula onde ela fica escondida e aqui é a praga veja só apertar aqui para vocês verem ó esmagou pronto essa praga ela consegue entrar na parte do galho e no lugar que ela entrar vai nascer um monte de caroço e a planta vai ficar com um formato muito diferente um formato cheio de verruga eu achar uma planta que já tem uma verruga provocada pela coxunilha de carapaça eu vou mostrar para vocês olha a situação que está aqui ó olha aí vou tentar limpar isso aqui para vocês verem que situação brava aqui está ó olha chega fica meio verde essa cor aqui é a praga olha aí pronto agora vamos fazer a receita uma receita muito simples para fazer para essa praga é mais resistente vocês tem que usar mais com frequência porém para outras pragas é uma receita que é mais fácil de vocês controlar vocês vão pegar água normal da torneira detergente tem que ser neutro não pode ser normal tem que ter esse nome aqui ó neutro vou pegar uma colher de sopa vamos encher detergente cair a mais colocar na água aqui ó vamos pegar uma colher de água sanitária também vamos pegar uma colher de sopa aqui ó aqui ó colocou é só fazer a mistura aqui ó junto com a água pegar o ventilador vamos encher aqui ó a imagem não ficar boa vamos desculpando pessoal aqui ó essa quantidade que eu tô fazendo uma colher de sopa de detergente neutro uma colher de sopa de água sanitária praga geralmente é pra um litro de água mas isso quando as pragas não tem muita nesse caso como a infestação tá bem grande eu fiz um pouco bem forte pra utilizar a parte de utilizar a parte mais simples lembrando que essa receita pessoal é muito boa principalmente pra ser utilizada uma praga um pouco amarela que dá no início das plantas por cima principalmente das folhas que é chamada de pulgões essa receita aqui acaba com pulgões com facilidade nesse caso essa planta aqui eu vou tentar com essa receita salvar mas tá bem difícil além disso vou ter que podar como dá pra vocês verem ela já começou um apodrecimento aonde esse apodrecimento atrapalha muito né olha aí ó a praga já sufocou de um tanto que a planta apodreceu a receita vamos passar na planta toda esperar aproximadamente aí uns 20 minutos 20 minutos vocês vão esperar essa parte que vocês molhou secar quando estiver 100% seca aí vocês vão fazer uma poda eu vou mostrar nesse vídeo agora eu vou mostrar pra vocês o jeito mais simples pra vocês acabar com essas pragas aqui particularmente quando eu tenho muitas ovos desertos chegou nesse ponto a melhor opção pra combater isso daqui é fazendo uma poda tem gente que não quer podar e tenta estar passando receita como eu acabei de fazer uma e utilizando outras técnicas técnica pra resolver mas a técnica mais rápida é vocês podar pode ter certeza vou cortar aqui pra vocês verem tirar isso aqui olha só como é simples pra resolver pessoal vocês vão ver que nessa parte não tem muita tem uma aqui ó se tiver tem que tirar aí vocês vão uma altura boa essa planta eu nunca fiz poda vai ser a primeira poda o clima não está bom pra tá fazendo poda em rosa deserto aqui na região que eu moro o clima tá um pouco frio porém eu vou ser obrigado a fazer essa poda já que a planta está apodrecendo então não pode deixar assim tem que tentar salvar né pelo menos então tenta não eu vou salvar em nome do senhor é só cortar olha aí jogar fora isso aqui não vai prestar mais ó a infestação tá muito grande aqui secou a planta secou foi tudo olha o tanto de coxonilha branca aqui coxonilha de carapaça no caso pra quem não tava vendo direito essa daqui vai dar pra mostrar 100% ó tudo esses pontinho que vocês estão vendo por baixo tem a a praga escondida ela fica escondida pessoal olha aqui ó tem aqui tem aqui ó tem aqui ó tem mais aqui ó olha a situação que está aqui se pegar um um contonete molhado e passar aí que vocês vão ver ela sair ó olha o tanto chega limpa dá um pouco de trabalho mas é uma uma técnica boa também é você está limpando se for uma ou duas plantas é só vocês fazerem esse procedimento aqui ó ele vai sair todinho ó porém vai demorar né então a melhor opção é a que eu estou mostrando pra vocês se for muito as plantas que é fazer diretamente a tola cortar não ter dói cortar olha só sai com facilidade e essa parte aqui é só vocês também cortar porque o apodrecimento de todo jeito vai descer se vocês não controlar e pra controlar o apodrecimento vocês vão fazer o corte assim ó pode ver que a planta está 100% saudável simplesmente estava com apodrecimento devido a infestação de coxonilha de carapaça pronto a técnica simples é vocês fazer a poda vou podar outras aqui pegar uma laminada nova com a e com a e com a com a com a com a Pronto Agora é só Fazer a poda Sempre Como eu falei A parte de cima está Com praga E geralmente como é só apodrecimento Vocês vão cortar mais embaixo Para o apodrecimento não descer Cortar aqui A segunda planta Vamos A terceira Limpar a ferramenta Sempre cortar a planta é bom limpar Passar um álcool 70 Aí vem aqui A planta não apodreceu As folhas Estão secas Mas a planta em si Por dentro Está normal Simplesmente Só o apodrecimento Provocado pela praga Aqui Mais um Já três Número quatro Aqui Tem mais outra Tem Planta 100% saudável Mas infelizmente As pragas Estão no conto E aí Cortou Aí tem esse outro galho Ferramenta Ferramenta Pronto Feito isso É só vocês Passar Canela em pó Na parte que você se cortou Se o clima não estiver muito quente Ou então Cola instantânea A marca da cola não importa Para você selar Se o clima estiver quente É só vocês Colocar diretamente No sol Espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês Que estão enfrentando Essa dificuldade Principalmente Esse tipo de praga Aqui ó Ela Sufoca a planta Seca as folhas E acaba Provocando o apodrecimento Na roda do deserto Não vão procurar receita Não vão procurar inseticida A melhor Coisa que vocês fazem É podar Podou Pode ter certeza Porque a infestação de praga Que tem aqui Pessoal Vai ser eliminada E a planta vai ficar livre Então isso vai evitar E essas pragas Elas venham Sair dessa planta E vá Para outra planta Que está Normal Que não tenha praga Aí a infestação Vai só aumentando O tempo que leva vocês Tentando Utilizar um produto Que venha Dar certo Aí é o tempo suficiente Para espalhar Para as suas rodas do deserto Todas Se você tem uma plantação Muito grande A infestação Vai ser maior ainda E vocês fazendo a poda O que vai acontecer Vai eliminar Vai tirar tudo de ruim Que está Qualquer praga Que está ali Vai cair fora Muito obrigado Fica todos com Deus E até o próximo Vídeo E aí Vídeo